Oi papasada, tudo bom com vocês? Gente do céu, eu tô bom, tomara que vocês sejam também Mas olha que aqui tá um calor, fubá do céu Tá um calor, um calor Olha que o estúdio aqui tá fedendo ovo cozido Tá calor demais, nossa senhora Hoje eu vim aqui pra abrir as coisas da caixa postal Fubá do céu, tem um monte de coisa que vocês mandaram pra mim O homem do correio ligou pra mim e falou assim Viu, você não vai vir buscar as coisas aqui? Eu falei, calma que eu já volto Daí eu fui lá buscar, né gente do céu, porque olha Falar bem a verdade pra vocês, o correio daqui é muito pequeno Pelo tanto de carinho que vocês tem por mim Então vocês mandam as coisas, lotam lá, eles vêm atrás de mim Mas eu tô logo de feliz, fubá Eis que se vira, eis que enfie caixa em cima do teatro Mas guarde lá que eu vou buscar pra poder tá abrindo pra vocês Mas antes de abrir, então se inscreva, fubá Eu fico logo de feliz se eu inscrever de verdade mesmo Eu tô pedindo de coração, eu chego a fazer cara de dó, fubá Se inscreva, não seja coração peludo comigo Não é justo uma coisa dessa Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube Ver que vocês gostam desse tipo de vídeo Ele vai indicar mais vídeo pra vocês, fubá A hora que vocês vê, tá pererecando o celular Aperta o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo E vamos que vamos, querida Ai que estrala, eu guardei minha mão Essa daqui, fubá Nossa, vai ver grudado até um cabelo da pessoa que mandou aqui pra mim Um cabelo preto, comprido, sei se dá pra vocês ver Vem grudado na fita Se eu quiser clonar a pessoa Pra crescer e pôr pra trabalhar pra mim, eu posso Deixa eu ver, essa daqui é da Ana e Regina De São Paulo, São Paulo, fubá Vou clonar as duas, meu amor Uma vai trabalhar na faxina, a outra vai trabalhar na cozinha Deixa eu colocar, abrir aqui pra mim Vê, fubá, o que que veio com as duas mandaram pra mim Pera lá Pera aí, tá abrindo, calma aí, tá quase Nossa, vai embrulhar bastante, o que que tem aqui, o segredo da Coca-Cola Meu Deus Tá escrito na caixa que é frágil ainda Deve ser a minha paciência Mentira, gente, se tem uma pessoa paciente nessa vida, é eu Meu Deus das coisas Pera aí Colocar pra cá, fubá, vai ver Primeiro uma cartinha, toda bonitinha, escrito Ana e Regina Olha lá, fubá Tudo cheio de estrelinha, estrelinha, borboletinha Mas com brilho São borboletas drag queens, né Elas arrumam a briga com as vagalume Que elas não aceitam a vagalume brilhar mais que elas Vamos ver a cartinha aqui Nossa, que carta cheirosa Olha, na carta também tem um monte de borboletinha Olha que bonito, fubá, brilhando São Paulo, 26 de fevereiro de 2022 Hoje é meu aniversário Ai, parabéns, Deus ilumine muito vocês Aqui, precisamente, no bairro de Vila Formosa, São Paulo Está um dia ensolarado Porém, não vejo muito Fubazinho, eu era uma pessoa dinâmica Estudava, fazia faculdade de medicina chinesa Cês viram, querido? Jogaram na nossa cara Não é medicina carquera, é medicina chinesa Consegui me formar antes do TCC Ai, eu não entendo essas coisas, querido Eu só sei malemar o que é TCC Perdi a visão e fiquei com 1% de um olho só Ai, gente do céu Fiquei muito triste Chorava todos os dias Tenho uma clínica Chama-se Ana Center Tive que parar de trabalhar Fubá, minha filha Regina Célia Me inscreveu no seu canal Como quem não quer nada E hoje eu consigo rir um pouco Agradeço a você Esses momentos de alegria Ai, que feliz que eu fico Sem sorrir comigo Eu me sinto abençoado por Deus De poder estar trazendo um pouquinho de felicidade Pra sua casa e pra sua vida, viu? Fubá, manda um beijo pra minha netinha Sophie Ela mora em Montreal, do Canadá Ai, que finíssima Um beijo pra Sophie Bom, vamos ver o que que eles mandaram aqui pra mim, Fubá Ó, aqui Acessórios pra usar como as peludas Ai, que chique Já sabe o que que vem, mais ou menos, né? Ó, veio esse tênis pé Que a peluda tem chuleta Mentira Eu gosto desse daqui, Fubá Porque eu não vou cheirar aqui Se eu pergosto vim pó no meu nariz Eu vou espirrar Mas o cheirinho é gostoso desse daqui, né? Daí veio esse daqui, Fubá, ó Fubá Lasqueiras Acessadora Regina Ó, é que bolsinha finíssima Vamos ver o que que tem aqui Mas, gente, eu já tô me sentindo Uma bolsinha de oncinha Vou me sentir a Juma Marruá O que é isso? É um dente? Espera aí Ah, cortesia da Editora Globo Um quartzo, o cristal do amor Do coração e da amizade Quem sabe eu colocasse aqui no buraco do meu dentro Eu já não arrumo um amor na porta do bar Tem uns brinquinhos aqui Grudado Daí tem várias coisas Fubá, ó Deixa eu abrir pro C Esse óculos aqui Gente Gente, olha só Olha que finíssimo Imagine eu de biquíni Na beira da praia Soca esse óculos Passa um arrastão Me leva tudo Ó, veio esse também Vamos ver aqui Olá Meu Deus Como estamos Vou ter mais óculos Com a Maria Gabriela, querida Ai, não sei fechar Daí veio esse daqui também Fubá, ó Um bracelete Olha que finíssimo Parecendo a viúva porcina Quem lembra da viúva porcina Já sabe, né, querida Tá no grupo de risco Daí aqui tem Olha Joias, Fubá, ó Anéis Correntinhas Meu Deus Querida Eu não vou arrumar Homem na porta do bar, não Isso aqui eu vou penhorar E fazer uma viagem pra Dubai E vou arrumar um árabe, meu amor Largue mão Desses homens sem dentes Que eu ando, né Nem vou falar Que isso aqui é um canal de família, querida É sim É um canal louco de família Ó, daí veio aqui também, Fubá Nossa, tá cheio de coisa Nossa senhora de joia Peraí, Fubá Uma caixinha do ursinho, ó Veio Esse colar Olha que bonito Tô parecendo a dona Tereza Benzedeira Que morava perto da outra casa Olha lá Esse colar também finíssimo Olha lá, colar não Esse aqui é de bracelete, né Olha esse bracelete Gente Ó Tô por uma cigana Sabe aquela cigana antigamente Que batia a palma na porta de sua casa Enquanto você conversava com a cigana Duas corria por trás E roubava suas correntes Aqui na minha cidade vinha dessas Não sei se era cigana de verdade Mas ela se apresentava como cigana Esse aqui também Que que é isso Olha Gente Olha lá Hum Que que é isso Vem brinquilho também Que que é Vamos ver que que é isso Olha, maquiagem Que que é isso Acho que é batom Ah, é blush E se você quiser pulsar na boca Eu passo, querido E vê isso aqui também, fubá Calma que Olha, tá cheio das coisas aqui, fubá Não vai vencer mostrar tudo Isso aqui é blush também Dois blush, fubá Eu sei que vocês não sabem Que que é blush Que na época dos reis era rouge, né Mas Um beijo pro asilo que vocês vivem Deixa eu tirar aqui Que tem mais coisas, fubá Deixa eu mostrar pra vocês Calma lá Daí Tem cílios postiço Pra ficar com a pestana bem florida Tem esse sabonete antibacteriano, né Você sair de mulher É uma mulher limpa na rua, né, querida Não é aquelas mulher juntando mosquito Gente, até peruca Olha, o que que é isso? Você que é peruca? É peludo Vamos ver o que que é Vai ver um gato morto Angorada, a gente não sabe Vamos ver aqui Meu Deus, olha lá Cadê? Por onde põe, Jesus? Ai, eu vou pôr, fubá Tá calor, mas eu vou pôr só um pouquinho Pra vocês verem Gente, eu tô a cara do He-Man Depois dele pintar o cabelo de castanho Pela honra de Grayskull Nossa Ai, adorei isso aqui, ó Peroquinha de repórter Fubá lá, que chique Daí Deixa eu ver mais Tem um negócio aqui, fubá Nossa, eu tô adorando tudo Esse aqui é pra mãe Ai, gente, mentira A plástica natural da Heloísa Medina Meu Deus Vocês assistiram aquela televisão Veia Sharp Do Seis antigamente? Se sentasse mosquito no botão Mudava de canal Olha Ai, eu vou ter que testar Essa plástica natural da Heloísa Medina aqui A mãe que me perdoe Mas eu vou ter que testar Deus te abençoe Adorei de coração Vou passar a ficar jovinha De 18 anos E o segredo não veio no rótulo Foi Deus que mandou pra ela Nossa, tá um calor, gente do céu Deixa eu tirar a peruca Não Sabe o que eu tava aparecendo com essa peruca? Deixa eu pôr de novo Vocês vão lembrar na hora Deixa eu achar aqui onde que é a franja Lembrei agora Espera aí A Maga Patalógica Do Tio Pati Lembra da Maga Patalógica, Fubá? Eu tô puro ela Nossa A Maga Patalógica Depois levar uma surra, né? Que bagunçou todo o cabelo da peruca Deixa eu tirar aqui Gente, vem... Olha Vem um CD Da Maria Bethânia Fubazinho CD pra você ouvir No seu carro novo Se você conhece essas músicas Já sabe, né? Tem a Fera Ferida Que é a abertura daquela novela Como que novela que era? Fubá do céu Que é da época dos seis Atrasei Com tudo Eu cheguei Com vida Não tem uma música assim? Gente, a Maria Bethânia Não tem música feia, né? Daí tem mais Gente, tem um cinto aqui Um cinto muito Mas é um bracelete, né? E tem um monte de correntinha Fubá do céu Olha isso daqui Meu Deus Não vou nem tirar aqui do pacotinho Porque senão vira um embrame Não há quem use Vocês pensam que acabou? Nunca nesse Brasil Tem mais coisa aqui, ó Só guardar essas bijuterias Gente, adorei tudo Já tem que fazer um vídeo da Peluda Esse final de semana Ai, vem uma cartinha aqui também Outra cartinha? Peraí Uma cartona, né? Que outra pessoa Essa aqui é da Regina Uma carta é da Ana Essa aqui é da Regina Vamos ver a da Regina agora São Paulo, 21 de fevereiro de 2022 Oi, Fubá Tudo bem com você? Hoje está uma noite de extremo calor Aqui na cidade de São Paulo Com nuvens que escondem as estrelas e a lua Mas eu sei que elas estão lá Lindas e brilhantes nos iluminando Ai, que chique! Adorei a descrição Fubá Eu conheci o seu canal Por meio do Rafa Bartolski No fim de novembro de 2021 E desde lá Eu acompanho diariamente E te persigo no Instagram Tá vendo, gente? Eu gosto assim Me persiga no Instagram Além disso Escrevi minha mãe Assim como quem não quer nada Em ambos Confesso que inicialmente Fui meio jaguara E assisti alguns vídeos de clandestina Mas regularizei minha situação A tempo de eu considerar O melhor YouTube desse Brasil Ai, que chique! Obrigado, gente! Eu também quero ser estudo inscrito aqui, ó Quero ser com o papel passado Do meu nome Não aceito menos que isso Bom, daí tem toda a cartinha aqui Vocês sabem que uma hora eu leio pra vocês, né? Eu hei de ler Mas vamos ver o que ela mandou aqui, ó Ela mandou um monte de coisa vegana Vamos ver o que tem aqui? Eu sou louco de curioso E eu sou super a favor, Fubá Das pessoas que são veganas Mas é que eu não consigo ser vegano Mas eu adoro as coisas veganas Quando eu morava em Sorocaba Eu ia num restaurante Não era restaurante? Era restaurante Vende lanche? Não, não vende lanche É lanchonete Mas eu ia lá, Fubá No restaurante vegano Eu adorava Tem até cachorro-quente vegano Era uma delícia Vamos ver o que tem aqui Tem esses bifinho de fruta Pelos sedosos brilhando Ah, isso aqui é pra pantera Ué, se eu quiser ficar com o meu pelo sedoso Também eu posso Nada me impede, né? Esse aqui é Snacks naturais Maracujá e camomila Pra pantera ficar calminha Gente, agora É sério isso? Tem até cachorro-vegano? Meu Deus, como estamos? Daí tem Esse sabonete aqui, ó Sabonete vegetal Sabor flor de lavanda Tem condicionador em barra E shampoo em barra Gente do céu Como que pode, né? As coisas estão tudo muito diferentes hoje em dia Esse shampoo em barra aqui É bom pra piolho, Fubá Porque se você tiver muito piolhenta demais Perdida de lenda Você pega o shampoo Você passa na cabeça E maceta ele um pouco Pra ir matando Mentira Vamos ver esse daqui também, Fubá Mais uma caixinha de coiseira vegana A gente que ela escreveu na caixa Ai, meu Deus Tô louco de curioso Vamos lá, vamos lá Ó Veio esse dadinho Ai, boa delícia Dadinho, né, gente? A gente come quando não querem que nada Veio isso aqui É uma gelatina vegetal Feito de algas marinhas Gente Como estamos? Veio esse dadinho aqui Em creme também Nossa Senhora Esse daqui Ai Se eu abrir esse pote Eu como até a tampa Veio esse daqui O que que é? Ai É um monte de MM de chocolate, Fubá Ai, que delícia Isso aqui a gente pega uma mãozada Fim tudo na boca, né? Veio esse aqui, ó Um sal rosa do Himalaia Que finíssimo Imagina você chega no médico Ardido de dor aqui atrás Com pedra no rim O médico vai Arranca a sua pedra Nossa Suas pedras são rosas Eu falei que eu uso sal rosa do Himalaia Veio esse daqui, ó Um chocolate de cenoura e cacau É vegano também Veio esse chocolate 40% com flocos de arroz Também vegano Não tem lactose Será que é gostoso? Eu nunca comi chocolate vegano Veio essa batata pringos original Que isso aqui Eu acho delícia, Fubá Esse daqui, ó E veio essa aqui, ó Alfarroba Que eu não faço ideia do que que seja É uma barrinha, ó Vou experimentar, Fubá Essas coisas tudo diferente, né? Aproveitar a caixa pra me abanar aqui Porque tá feio o calor, Fubá do céu Tá triste Ana, Regina e Sophie Um beijo do coração de vocês Obrigado pelo carinho, viu? Obrigado pelos presentes Adorei tudo que vocês mandaram aqui Deus abençoe muito vocês O próximo, Fubá Esse Ele é da Sheila De São Paulo também Nossa, São Paulo tá arrasando, né, querida? Vieram em caravana pra cá Deixa eu abrir aqui Pra ver o que que a Sheila mandou pra mim Peraí, Sheila do céu Primeiro uma cartinha Ó lá Oi, Fubá querido Tudo bem? Meu nome é Sheila E eu sou escritora Estou aliviando o meu livro de presente Espero que você goste da leitura Eu apresentei você para meu esposo Somos viciados em seus vídeos E te perseguimos no Instagram Vocês viram, gente do céu? No Instagram também Não é só aqui, não Obrigado por nos fazer sorrir Mesmo em tempos difíceis Beijos no seu coração Um abraço pra mãe E um carinho na Princesa da Pantera Gente Vamos ver aqui o livro que ela mandou pra mim? Ai, que chique, gente Uma escritora me mandando o livro Vocês fazem eu me sentir, tem hora Antigamente Era só banco me mandando cobrança Agora tem escritora me mandando o livro autoral, querida Por Sheila Fonseca O futuro somos nós Sheila escreve para jovens Como quem vislumbra Vislumbra certeira Eu li carteira Eu falei, meu Deus Eu vislumbra a carteira também De que eles são o nosso futuro Com o olhar atento Os textos versam Sobre questões importantes da juventude Eu já nem lembro mais o que é isso, né, querido? Mentira Ela mandou também aqui, ó Um marcador de página E um cartãozinho postal Sheila Um beijo no seu coração Obrigado pelo carinho, viu? Obrigado por mandar o livro aqui pra mim Deus abençoe Ó, C Peraí, deixa eu mostrar aqui Ó, peraí Ó Tem esse C E tem esse aqui, ó Ó, loucurão Perinha, perinha Lá fora Lá fora, vem comer aqui Fora, vem aqui Lá fora, perinha Lá fora Não quer ir lá fora Quer comer aqui ainda? Vem Fora Vai Lá fora Deixa eu ver Tá gostoso? Hum, que delícia Gente, esses são os presentes de hoje, então Espero que vocês tenham gostado Matado a curiosidade Eu ia abrir mais uma caixa aqui Mas não vai dar tempo Porque o vídeo já tá acabando Eu tô quase vendo as letrinhas subir já Mas vai ficar pra semana que vem E eu vou abrir tudo pra vocês, viu? Aqui embaixo tem playlist Tá lotado de vídeo, fubá Dê um olhado, por amor de Deus Aqui do lado tem dois vídeos Pra vocês assistem Se assistam dos dois Muito obrigado por me assistir até aqui E sorria sempre, fubá do céu Deixa eu tirar essa joia O mais importante é nós estar juntos aqui E eu fico feliz de saber que vocês têm tanto carinho por mim, viu? Eu também tenho carinho por vocês Tchau Até o próximo vídeo